Reação da imprensa internacional A morte de Campos deveria envergonhar setores da imprensa brasileira. Setores consideráveis da imprensa brasileira parecem um tanto surpresos com a reação da imprensa internacional e até da Casa Branca, como dizem alguns com espanto, a morte de Eduardo Campos. Todos os grandes veículos de comunicação do mundo deram espaço e destaque consideráveis à trajetória do ex-governador de Pernambuco que ousou divergir do grupo com o qual se aliar havia muitos anos. Ainda que terceiro colocado na disputa e com chances remotas de se eleger, o candidato do PSB foi saudado, no mais das vezes, como um político operoso e popular e como um democrata. A respeitada The Economist lhe dedicou um de seus obituários, em espaço nobre. Ah, sim, certa surpresa no ar não se esperava tanto. E isso dá conta de como o debate político se tornou pobre e bruto no Brasil. Por que a imprensa do mundo democrático dá a Campos uma relevância que ele parecia não ter por aqui? Por que, nesses países, preza-se a divergência como o sal da terra, como o sal da democracia, como o sal de um regime de liberdades públicas? Entre nós, infelizmente, o debate está acanalhado. Acostumamos-nos a ver a máquina pública a serviço de um governo, de um partido, de milícias de pensamento. Acostumamos-nos a ver palacianos cinzentos operando nas sombras para mudar perfis na Wikipédia. Parece-nos normal que o chefão do maior partido do país faça uma lista negra de jornalistas. Estamos começando a achar razoável que o supremo mandatário do país utilize uma solenidade oficial para fazer campanha eleitoral. Não nos escandalizamos quando um ministro de Estado, no uso pleno da máquina pública, ataca adversários não da presidente Dilma, mas da candidata Dilma. Há um processo de demonização da divergência no Brasil. Ou não vimos uma presidente da República e um ex-presidente a pedir a cabeça de analistas de um banco, o Santander, porque, afinal, não gostaram das afirmações que fizeram. E, acreditem, muitos jornalistas acharam, sim, razoável a punição. Há dias, fez-se um grande escarcel porque uma consultoria emitiu críticas duras ao governo. Nas redes sociais, a divergência com a voz oficial é tratada como crime, numa orientação de milicianos industriados, que agem a soldo. Até uma subimprensa vinal, alimentada com dinheiro público para elogiar o poder e atacar seus críticos, é vista como coisa normal. Mas não é assim que a coisa funciona mundo afora, não, ao contrário. As democracias sabem muito bem que é a divergência que torna um regime democrático, já que, como costumo dizer, todas as tiranias dispõem de governo. De certo modo, a justa repercussão que a morte de Campos tem no exterior deveria nos envergonhar, a considerar o tratamento que mereceu por aqui enquanto estava vivo. Ainda hoje, um notório colunista governista exalta o homem que buscava o sonho. Eu aplaudo, e tinha divergências com ele, o homem que queria outra realidade. Chegou a hora de a imprensa, boa parte dela ao menos, também repensar o seu papel e se perguntar até onde, com alguma frequência, não serve de esbirro a um projeto de poder que pretende eliminar o contraditório por Reinaldo Azevedo. Legenda Adriana Zanotto